Bom dia, gente! Hoje é o quarto dia que estamos aqui em Santiago E a gente tá esperando a nossa agência que a gente contratou A gente vai de 321 Chile E a gente vai conhecer o Vale Nevado e Farelones E vamos ver a neve pela primeira vez Eu vou levar vocês comigo Estou vestida, gente Eu tô com três calças Tô com essa calça aqui impermeável de neve Tô com uma calça o leg por baixo E tô com outra calça no meio E tô com três blusas Tô com uma segunda pele Duas blusas de lã e ainda tem um casaco da neve impermeável Pra colocar quando chegar lá Estamos aqui, gente, esperando a nossa van Da 321 Chile Estamos ansiosos Fui pra neve Tô com uma família com um casado e uma criança Justine lauto Tô com uma família ali Teste bar fauna Fui pra que não corre as vibrador Teste bar fauna Fui pra onde chegar Teste bar fauna Ou seja… Fui pra resjustar Fui pra dar uma trusts Gente, paramos aqui, é a primeira parada que ele faz, que antes de subir para a montanha, eles param aqui no lugar onde aluga a roupa. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, como eu já mostrei para vocês no vídeo do vlog passado, a gente já alugamos, a gente já comprou a nossa roupa na verdade, então a gente não vai precisar entrar para alugar a roupa, então só mostrar aqui um pouquinho. Então é aqui, gente, que ele para para alugar as roupas nesse rental ski snowboard, acessórios, ski estilo. Aí ali, gente, tem um cachorrinho tão fofo, olha que fofo esse cachorro, eu estava brincando com ele, agora pouco, ele é muito simpático. E aí? Seu fio? Ah, que fofo esse. Ah, que fofo esse. Tchau, tchau. 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 tchau. Viu? Vamos brincar na neve. Aí aqui aceita dinheiro, né? Aqui é pesos chilenos e cartão de crédito também. Gente, parece um sonho estar aqui. Eu não estou acreditando ainda que eu estou aqui. Tata, relaxa, cara. A gente vai comer aqui, gente, um estrelizinho rapidinho para a gente não perder tempo. Chegou, gente, o nosso lanche aqui, ó, na montanha. Só a gente mesmo para comer aqui, viu? Gente, é caro o lanche, mas vale super a pena. Muito gostoso. Uma delícia. Gente, eu não pus minha luva. Tá muito frio aqui nesse telefélico. Ai, que olha o túnel disso aqui. Que da hora. Meu Deus do céu, que frio. Minha moto congela. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not